Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e todo mês eu faço um vídeo de planejamento organizando o meu mês e vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Eu tenho mudado as estratégias ao longo dos meses e nesse mês não será diferente. Muita coisa não deu certo, eu acabei me perdendo em algumas prioridades e por isso eu queria compartilhar tudo com vocês, a forma como eu vou fazer, como eu vou conseguir dar conta de tudo, como eu vou conseguir me organizar e eu espero muito que vocês gostem. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre decoração e funcionalidade. Como assim? É muito legal você decorar seu planner, sua agenda, seu bullet journal, trazer algo que seja realmente esteticamente bonito, mas de nada adianta se isso não tiver funcionalidade pra você. Como assim funcionalidade? Se isso não for útil, se aquilo que você está decorando, se aquilo que você está fazendo, não servir positivamente pra você. Porque às vezes a gente tem um bloqueio de não se planejar por achar que tem que fazer algo bonito, que tem que fazer algo que seja referência no Pinterest, quando na verdade a gente só precisa fazer o que funciona pra gente, o que vai nos ajudar na produtividade, na organização, na gestão do tempo e o que realmente for trazer benefícios pra gente. Então, foi nisso que eu foquei neste mês de abril. Menos decoração, mais funcionalidade. Ver o que é importante pra mim e aplicar de fato isso. E se vocês repararem, eu estou anotando um planejamento semanal. E esse planejamento fui eu quem fiz o designer e eu estou disponibilizando gratuitamente no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na bio, caso vocês queiram participar. É um grupo exclusivo com conteúdos exclusivos e assim como também vocês recebem todos os meus conteúdos do YouTube, do Instagram e tudo que eu tenho postado e produzido pra vocês. Eu escolhi escrever nesse planejamento semanal primeiramente antes de começar no Bullet Journal porque eu queria definir quais eram as tarefas que mais tomava o meu tempo e dividir ao longo da semana. Essa é uma dica pra vocês. Como assim? Divida. Segunda-feira, sei lá, eu vou gravar vídeo e terça-feira eu vou editar aos vídeos. Não faça várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Divida por ordem de tarefas em ordem de dias. Isso vai facilitar na hora de você executar, na hora de você fazer com excelência e isso me ajuda bastante. Por algum motivo eu tinha perdido isso e eu quero voltar neste mês de abril. Por isso eu fui anotando mais ou menos nesse planejamento pra depois organizar melhor no Bullet Journal. Se vocês repararem, eu comecei a fazer a capa e está bem diferente do que eu costumava fazer, eu fazia algo mais elaborado. Se vocês repararem, dessa vez eu usei duas canetinhas, que é escrito abril, ah não, usei macartês, um texto e usei uma caneta preta normal. Como que eu elaborei isso? Escrevi o nome do mês e embaixo coloquei frases pra me motivar ao longo do mês. Preferi colocar uma página de finanças pra conseguir administrar melhor o que entra e o que sai e ficou bem simples e funcional mesmo. Como assim? Coloquei o meu saldo, o que eu tenho guardado e embaixo coloquei entrada, ou seja, o que vai entrar de dinheiro ao longo do mês e o que vai sair. do lado, ou seja, os meus gastos. E aí no final do mês eu vou colocar quanto eu vou ter de saldo, quanto eu vou ter juntado de dinheiro pra colocar pro próximo mês, que no caso é o de maio. Próxima parte é de controle de hábitos. Esse PDF também fui eu quem fiz, o design fui eu quem fiz e tá disponível no grupo do Telegram, então mais uma vez reforço que o link tá na bio. E eu quero construir três hábitos, na verdade coloquei dois, que é o de leitura e o de atividade física. Então eu vou marcando ao longo dos dias o que eu fiz pra saber mais ou menos como esse hábito tá sendo construído. Depois comecei a parte de YouTube que vocês já conhecem, aqui no canal no mês de abril sairá vídeo toda segunda, quarta e sábado e eu coloquei todos os dias certinhos ali no mês. E coloquei também os quadradinhos, pra quê? Eu já dou o check quando esse vídeo já estiver planejado, quando estiver gravado, quando já estiver editado e quando já estiver postado. Pra eu ter o controle e também o título do vídeo que vai sair, o tema do vídeo. Parte de Instagram também vocês já sabem, saem post todos os dias, e aí eu dividi dia por dia, eu coloquei todos os dias do mês, pra colocar o título dos posts, quando eles estão sendo postados, programados, pra já conseguir ter uma organização mensal do que vai sair no Instagram. Lembra que eu tinha feito um esboço no planejamento semanal na folhinha que tá à frente do meu planner? Então, eu vou começar a passar pro Gullet Journal agora. Tô escrevendo o que eu vou fazer cada dia, lembrando que isso pode variar, por isso que eu escrevi a lápis, eu posso editar o longo das semanas, o que vai funcionar, o que não vai. E a fase de testes, sabe? Testem o que fica melhor pra vocês. Depois, só escrevi os primeiros dias da semana de abril, que são quarta, quinta, sexta e sábado, só coloquei esses quatro dias, pra quando chegar no dia eu planejar como que vai ser, como que vai ficar organizado e tudo direitinho. Depois eu só comecei a dar uma revisada no que eu já tinha escrito no mês de abril, e comecei a fazer algumas anotações, temas de vídeos, temas de posts, pra conseguir já esboçar alguma coisa. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, peço mais uma vez que você se inscreva. Se inscreva, participe do grupo do Telegram, que tá bem legal, acompanhe meus posts no Instagram, e acompanhe o resultado final do bullet journal, que ficou bem funcional e bem legal.